Alfredo Neto, o Alfredo chega com mais informações presente, isso é o policial. A gente fala agora, Alfredo, que um furto de bicicleta durante o feriado, aí em comemoração ao Dia do Trabalhador, uma trabalhadora teve um prejuízo, ela foi trabalhar e teve a bicicleta furtada, Alfredo? Isso, Ana, infelizmente essa trabalhadora, ela é funcionária de uma loja aqui no centro de Três Ragoas, loja essa que faz vendas pela internet para todo o local do Brasil e algumas dessas funcionárias estavam trabalhando ontem, fazendo aí a separação de produtos para a expedição, para poder ser exportado para outros locais do Brasil. A funcionária teria chegado até o local, na rua Bruno Garcia, trancado a bicicleta devidamente com correntes e cadeados, mas nem isso foi o suficiente para impedir a ação do criminoso, que pelas imagens, Ana, aparenta aí ter mais de 40 anos, quase 50, já ser um velho barbado. O mesmo chegou, pegou a bicicleta, a levantou, saiu arrastando a bicicleta e foi embora tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Bicicleta Aro 29, cor vermelha, agora a vítima está nas redes sociais pedindo ajuda da população para que esse bem seja recuperado, porque é o que ela usa para ir ganhar o pão de cada dia, honestamente o trabalho dela para sustentar a família casa. O boletim de ocorrência foi feito na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e a polícia já abriu um inquérito para investigar o caso e tentar identificar quem é esse malandro e fazer a prisão do mesmo e recuperar o produto da vítima. E lembrando, quem comprou ou está negociando também vai responder pelo crime de receptação, seja ela dolosa ou culposa. E é claro, vai acabar aí assumindo um BO com a polícia e vai responder na justiça. Ana.